Eu vivo sempre apaixonado pensando em você E você louca alucinada querendo me ver Mas o problema são seus pais que não autorizou Porque sou maturo do interior Eu vivo sempre apaixonado pensando em você E você louca alucinada querendo me ver Mas o problema são seus pais que não autorizou Porque sou maturo do interior Não se preocupe minha negra não vou desistir Pois esse nosso amor você vou conseguir Vou te levar embora para o meu sertão Pra fazer morada no meu coração Não se preocupe minha negra não vou desistir Pois esse nosso amor você vou conseguir Vou te levar embora para o meu sertão Pra fazer morada no meu coração Eu vivo sempre apaixonado pensando em você E você louca alucinada querendo me ver Mas o problema são seus pais que não autorizou Porque sou maturo do interior Eu vivo sempre apaixonado pensando em você E você louca alucinada querendo me ver Mas o problema são seus pais que não autorizou Porque sou maturo do interior Não se preocupe minha negra não vou desistir Pois esse nosso amor você vou conseguir Vou te levar embora para o meu sertão Pra fazer morada no meu coração Não se preocupe minha negra não vou desistir Pois esse nosso amor você vou conseguir Vou te levar embora para o meu sertão Pra fazer morada no meu coração Capricho na safona aí Se eu não vá Mais um sucesso de uma pisada legal Pra estourar nos varedões Capricho no solo e os maior teclas Chama na pressão Vem comigo assim ó Chegou o fim de semana eu vou partir pro desmonteiro Galera já tá pronta tá chamando no piseiro Ninguém fica parado todo mundo quer dançar Esse solinho diferente vai fazendo rebolar Chegou o fim de semana eu vou partir pro desmonteiro Galera já tá pronta tá chamando no piseiro Esse é o novo hit que chegou a sensação Se liga no solinho que toca no paredão Chegou o fim de semana eu vou partir pro desmonteiro Galera já tá pronta tá chamando no piseiro Galera já tá pronta tá chamando no piseiro Ninguém fica parado todo mundo quer dançar Esse solinho diferente vai fazendo rebolar Chegou o fim de semana eu vou partir pro desmonteiro Galera já tá pronta tá chamando no piseiro Esse é o novo hit que chegou a sensação Se liga no solinho que toca no paredão Chegou o fim de semana eu vou partir pro desmonteiro Galera já tá pronta tá chamando no piseiro Ninguém fica parado todo mundo quer dançar Esse solinho diferente vai fazendo rebolar Chegou o fim de semana eu vou partir pro desmonteiro Galera já tá pronta tá chamando no piseiro Esse é o novo hit que chegou a sensação Se liga no solinho que toca no paredão Que solinho é esse? Isso é pisar pra agar Chama pra dançar Mentirosa Traiçoeira Você mentiu Você jurou A vida inteira Mentirosa Não vai dar não Você feriu Você machucou Meu coração Solta o solinho Small teclas Essa toca no paredão Vai Chama Isso é pisar legal Meu parceiro Mal dos CDs Hora DJ Chagas filho Vem Vem com repertório diferente Vem comigo assim Você sempre falou que me amava E eu de novo acreditava Mas o fundo só me fez sofrer Oh 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 Falou que eu me entregava o seu coração Eu me orgulhei nessa paixão Quando vim já tava louco por você Mentirosa Traiçoeira Você mentiu Você jurou A vida inteira Mentirosa Não vai dar não Você feriu Você machucou Meu coração Isso é pisar legal hein Mais uma falando de amor Meu parceiro Vinícius Divulgações Tamo junto Vem com ele assim ó Você sempre falou que me amava E eu de novo acreditava Mas o fundo só me fez sofrer Oh 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 Falou que eu me entregava o seu coração Eu mergulhei nessa paixão Quando vim já tava louco por você Mentirosa Traiçoeira Você mentiu Você jurou A vida inteira Mentirosa Não vai dar não Você mentiu Você machucou Meu coração Mentirosa Traiçoeira Você mentiu Você jurou A vida inteira Mentirosa Mentirosa Não vai dar não Você mentiu Você machucou Meu coração Isso é pisar legal hein Vem pro repertório diferente Mais um sucesso do meu forró Vem comigo assim ó Não vou ficar aqui lembrando de você Você me machucou demais Só me fez sofrer Vou fazer de tudo pra te esquecer De uma vez por toda Você feriu Você feriu demais o meu coração Como se fosse nada Hoje eu vou no chão Agora arrependida de você quer voltar Que quer voltar Acabou Não adianta chorar Não adianta chorar Até me implorar Eu não volto pra você Eu não volto pra você Acabou Procure entender Eu sei que você vai sofrer E aí você vai viver O valor que me deu Antes de me perder Eu vou ficar aqui lembrando de você Você me machucou demais Só me fez sofrer Vou fazer de tudo pra te esquecer De uma vez por toda Você feriu demais o meu coração Como se fosse nada Hoje eu vou no chão Agora arrependida de você quer voltar Que quer voltar Acabou Não adianta chorar Até me implorar Eu não volto pra você Eu não volto pra você Acabou Procure entender Eu sei que você vai sofrer E aí você vai viver O valor que me deu Antes de me perder E aí você vai para você E aí você vai viver E aí você vai ficar E aí você vai viver Mentirosa, traiçoeira Você mentiu, você jurou a vida inteira Mentirosa, não vai dar não Você feriu, você machucou meu coração Solta o solinho, small teclas Essa toca num paredão Vai, chama Isso é pisada legal Meu parceiro Maldo Cedês Hora DJ Chagas Filho Vem, vem com um repertório diferente Vem comigo assim Você sempre falou que me amava E eu de novo acreditava Mas o fundo só me fez sofrer Falou que eu me entregava ao seu coração Eu me orgulhei nessa paixão Quando vim já tava louco por você Mentirosa, traiçoeira Você mentiu, você jurou a vida inteira Mentirosa, não vai dar não Você feriu, você machucou meu coração E eu de novo acreditava E eu de novo acreditava Mas o fundo só me fez sofrer Falou que eu me entregava ao seu coração Eu mergulhei nessa paixão E eu mergulhei nessa paixão Quando vim já tava louco por você Mentirosa, traiçoeira Você mentiu, você jurou a vida inteira Mentirosa, não vai dar não Você mentiu, você machucou meu coração Mentirosa, traiçoeira Mentirosa, traiçoeira Você mentiu, você jurou a vida inteira Mentirosa, não vai dar não Você mentiu, você machucou meu coração Isso é pisar legal, hein Vem pro repertório diferente E a novinha já chegou na frente do paredão Levantando a rabeta e balançando o popozão A macharada gostou, a macharada quer E todo mundo vai falando que doçura de mulher E a novinha já chegou na frente do paredão Levantando a rabeta e balançando o popozão A macharada gostou, a macharada quer E todo mundo vai falando que doçura de mulher Que corpo de mulher que só ela tem Quando chega na balada Não tem pra ninguém o baile todo para Só pra te olhar Abre alas, dá espaço, só pra ver ela passar Que corpo de mulher que só ela tem Quando chega na balada Não tem pra ninguém o baile todo para Só pra te olhar Abre alas, dá espaço, só pra ver ela dançar E a novinha já chegou na frente do paredão Levantando a rabeta e balançando o popozão A macharada gostou, a macharada quer E todo mundo vai falando que doçura de mulher E a novinha já chegou na frente do paredão Levantando a rabeta e balançando o popozão A macharada gostou, a macharada quer E todo mundo vai falando que doçura de mulher Que corpo de mulher que só ela tem Quando chega na balada Não tem pra ninguém o baile todo para Só pra te olhar Abre alas, dá espaço, só pra ver ela passar Que corpo de mulher que só ela tem Quando chega na balada Não tem pra ninguém o baile todo para Só pra te olhar Abre alas, dá espaço, só pra ver ela dançar Eu gosto de forró Eu gosto de zoeira Eu sou desmatelado Eu sou da bagaceira Mas se tem vaquejado Eu sou vaqueiro de primeira E toda sexta-feira começa a jornada Preparo meu cavalo e vou pra vaquejada Avisa as vaqueirinha que o vaqueiro vai chegar Depois eu vou ir na faixa e ser o campeão Eu vou cair na farra na comemoração Dançar com a vaqueirinha na frente do paredão E toda sexta-feira começa a jornada Preparo meu cavalo e vou pra vaquejada Avisa as vaqueirinha que o vaqueiro vai chegar Depois eu vou ir na faixa e ser o campeão Eu vou cair na farra na comemoração Dançar com a vaqueirinha na frente do paredão Eu gosto de forró Eu gosto de zoeira Eu sou desmatelado Eu sou da bagaceira Mas se tem vaquejada Eu sou vaqueiro de primeira Eu gosto de forró Eu gosto de zoeira Eu sou desmatelado Eu sou da bagaceira Mas se tem vaquejada Eu sou vaqueiro de primeira Chama na pressão E toda sexta-feira começa a jornada Preparo meu cavalo e vou pra vaquejada Avisa as vaqueirinha que o vaqueiro vai chegar Depois eu vou ir na faixa e ser o campeão Eu vou cair na farra na comemoração Dançar com a vaqueirinha na frente do paredão E toda sexta-feira começa a jornada Preparo meu cavalo e vou pra vaquejada Avisa as vaqueirinha que o vaqueiro vai chegar Depois eu vou ir na faixa e ser o campeão Eu vou cair na farra na comemoração Dançar com a vaqueirinha na frente do paredão Eu gosto de forró Eu gosto de zoeira Eu sou desmatelado Eu sou da bagaceira Mas se tem vaquejada Eu sou vaqueiro de primeira Eu gosto de forró Eu gosto de zoeira Eu sou desmatelado Eu sou da bagaceira Mas se tem vaquejada Eu sou vaqueiro de primeira Mais um sucesso no meu pisar Pra estourar nos paredões Vem pro repertório diferente A princípio nos olhos vão teclados E vem comigo assim As meninas chegam no piseiro na frente do paredão Eu começo a trocar e elas descem até o chão Ao som do meu swing A galera fica louca e as alvinhas vai descendo Com o dedo na boca As meninas chegam no piseiro na frente do paredão Eu começo a tocar e elas descem até o chão Ao som do meu swing Galera fica louca e as alvinhas vai descendo Com o dedo na boca E vai descendo e vai descendo As alvinhas fica louca Vai descendo meu piseiro Com o dedo na boca E vai descendo e vai descendo As alvinhas fica louca e as alvinhas fica louca Vai descendo meu piseiro Com o dedo na boca As meninas chegam no piseiro na frente do paredão Eu começo a tocar e elas descem até o chão Ao som do meu swing Galera fica louca e as alvinhas vai descendo Com o dedo na boca As meninas chegam no piseiro na frente do paredão Eu começo a tocar e elas descem até o chão Ao som do meu swing A galera fica louca e as alvinhas vai descendo Com o dedo na boca E vai descendo e vai descendo As alvinhas fica louca Vai descendo meu piseiro Com o dedo na boca E vai descendo e vai descendo As alvinhas fica louca Vai descendo meu piseiro Com o dedo na boca E vai descendo e vai descendo As alvinhas ficam loucas, vai dançando o meu piseiro Com o dedo na boca, vai descendo, vai descendo As alvinhas ficam loucas, vai dançando o meu piseiro Com o dedo na boca Capricho no solinho aí Isso é pisada legal Vem pro repertório diferente Pra tocar nos paredõezinhos Seu amor vai Isso é pisada legal Ao vivo Chama no piseiro Meu amigo é Léo Buqueque Zé Marino com garções Tamo junto Hoje me lembro bem da minha infância Aquele tempo de criança O tempo bom que não volta mais Quando eu brincava no quintal de casa Aceitava um pouco e espalhava casas Só recordação hoje é o que me traz Dos meus amigos que alguns já se foi A gente apostava corrida de boi Depois da do ferreiro ia jogar futebol O sonho de menino de ser vencedor Meus amigos queriam tudo ser doutor Eu só pensava em ser vaqueiro como hoje eu sou Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro Desde que era menino Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro Nordestino Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro, sou vaqueiro Sair lá da fazenda, vaqueiro do interior Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro Desde que era menino Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro Nordestino Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro, sou vaqueiro Sair lá da fazenda, vaqueiro do interior Chama no piso Dá-lhes mel as teclas Eu digo ateu de mudaçou Jericó de mudaçou Eu sou junto Hoje me lembro bem da minha infância Aquele tempo de criança O tempo bom que não volta mais Quando eu brincava no quintal de casa Aceitava o fogo e espalhava brasas Só recordação hoje é o que me traz Dos meus amigos que algum hoje acentou A gente apostava corrida de pôr Depois lá no terreiro ia jogar futebol O sonho de menino de ser vencedor Meus amigos queriam tudo sedutor Eu só pensava em ser vaqueiro Como hoje eu sou Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro Desde que era menino Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro Nordestino Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro, sou vaqueiro Sair lá da fazenda, vaqueiro do interior Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro Desde que era menino Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro Nordestino Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro, sou vaqueiro Sair lá da fazenda, vaqueiro do interior Dá-lhes pisar, tá legal Transcrição e Legendas Pedro Negri